Você vê aquela paciente que tá cheio de coriza, dores de cabeça, não sei o quê, aí você fala assim, olha, vamos fazer um teste? Tira o lácteo da sua vida durante um mês e vamos experimentar como é que você fica? Aí a mulher volta depois de um mês e falou, doutor, eu nunca mais usei o meu remedinho do nariz. Gente, isso é história verídica, porque ela tirou um alimento alergênico que fazia inflamação das mucosas dela e ela todos os dias da vida colocava o alimento para dentro do corpo, porque alguém falou para ela que o leite é bom para ter o cálcio, entendeu? Para já a premissa é errada, porque o leite de vaca animal não é bom para cálcio de osso de ninguém. Ele é um alimento inflamatório. Quando é inflamatório, o corpo usa o cálcio como um buffer para diminuir o processo inflamatório do nosso corpo. Para quem não sabe, o cálcio, que é um dos minerais com a maior concentração do nosso corpo, ele é utilizado muitas vezes no nosso corpo como um buffer, uma substância para diminuir o excesso de acidez e inflamação do nosso corpo. Então quando você come um alimento que é acidificante e inflamatório, você está piorando a sua massa óssea, porque o seu corpo está utilizando cálcio para outros fins. Tchau, 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 tchau Obrigado.